Salve só rapaziada, toma aí pra nem ser mais um vídeo, mano Firmeza total, espero muito que sim Parado seguinte, se inscreve no canal E fortalece o pai, mano Aí, Costa Gold lançou É, 30 bandido, hein, mano Será que tá sinistro? Com certeza deve estar, mano Porque os caras Podem fazer um trampo bem feito Firmeza total, bora ver como que tá esse som Sem mais delongas Segue o beat, mano Mano, essa música gravada no carro Deve estar bem melhor, mano Porque os caras sempre Dá uma caprichada nos graves, né, velho 30 bandido, parada em função Faz o passeio de favela com a mão Pra passar batido com as gatas Ela tiram na porra do baile, ela joga o rabão Qualquer situação Só lazer é ladrão É duas pacadas quebrando firminho Faço o gol firmindo com a cara na mão 30 bandido, parada em função Faz o passeio de favela com a mão Pra passar batido com as gatas Ela tiram na porra do baile, ela joga o rabão Qualquer situação Só lazer é ladrão É duas pacadas quebrando firminho Faço o gol firmindo com a cara na mão Quebrada toca meu rap Na banca só colos de fé Vamos na volta de rap Onda que sabe que der Nine inox, polo back Pra fazer esse beat, filé Pede a ler no alguém faz cash Cês paga, meu pau Não fala que não Se o nogue tá no beat, se prepara pra visão Vem cá, vacilão Se arma, cuzão Quando me tromba não vou aceitar pedir perdão Quis me tirar Agora se virar Se quiser bater de frente eu vou te liquidar Sem sentir me dar Vem aqui me dar Se é do tipo que eu não ligo Se eu me endividar 30 bandido, parada em função Faz o passeio de favela com a mão Passa batido com as gatas Latindo na porra do baile Ela joga o rabão Qualquer situação Só lazer é ladrão É duas pacadas quebrando firminho Faço o gol firmindo com a cara na mão 30 bandido, parada em função Faz o passeio de favela com a mão Passa batido com as gatas Latindo na porra do baile Ela joga o rabão Qualquer situação Só lazer é ladrão É duas pacadas quebrando firminho Faço o gol firmindo com a cara na mão Rádio na cinta fumando balão Gelo de coco fervendo bailão Ela descendo, é só ela descendo Descendo o bumbum apoiado na mão Quando quer o pai, liga o mais patrão Com a bota play Breca rota, polícia não sobe ao couro Comendo as crianças, correndo descalça no chão Viva o trecho, BF morrou Quarenta quilos, quarenta morte Vila Pompeia na mesa, oração Quarenta corte no copo de drink Pra quarenta brinde no copo do irmão Cinquenta tiros de ponto, quarenta Dá-te o pé velho, os quarenta ladrão Trinta bandido, parada em função Faz o passeio de favela com a mão Passa batido com as gatas latindo Na porra do baile, ela joga o rabão Qualquer situação Só lazer é ladrão É duas pacadas quebrando firminho Faço o gol firmindo com a cara na mão Trinta bandido, parada em função Faz o passeio de favela com a mão Passa batido com as gatas latindo Na porra do baile, ela joga o rabão Qualquer situação Só lazer é ladrão É duas pacadas quebrando firminho Faço o gol firmindo com a cara na mão É, dor no zóio Pode ir pá, mano Igual firminho Mano Mano, não tem boa, né? Acosta a agulha e os caras quebram mesmo, mano Os caras combinam, tá ligado? O Nog chega arrebentando O pré dela já chega cheio de ódio É o que a rapaziada gosta de ouvir mesmo, mano Tá ligado? O pré dela é cheio de ódio Quando ele lançou umas musiquinhas de amor, assim Rapaziada, fica até injurinhada Você olha lá os comentários, olha lá É só o neguinho cobrando Cadê o cheio de ódio, caralho? Mano, curtiu? Esquece não Se inscreve no canal Fortalece nós Bora pra D2K Primeza total Até o próximo vídeo E boa, papai